Boa tarde, senhoras e senhores deputados, servidores, assessores, público presente, imprensa, sejam todos bem-vindos. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada, projeto de lei número 1305A de 2023, de autoria do aniversariante do dia, deputado Júlio Rocha, a quem desde já felicito, eu acho que ainda não se encontra no plenário, que altera a lei número 6036, de 9 de setembro de 2011, que consolida as leis que dispõe sobre os nomes dados, as vias próprias e logradores públicos no Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei número 708, de 2019, de autoria da deputada Marta Rocha, que altera a lei número 5.628, de 29 de dezembro de 2009, que institui o bilhete único nos serviços de transporte coletivo intermunicipal de passageiros na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pareceres das comissões, Constituição e Justiça pela constitucionalidade de transportes favorável, defesa do consumidor favorável, de economia, indústria e comércio favorável. Relatoria dos deputados Max Lemos, Alexandre Quinoploch, Dionísio Lins e Célia Jordão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira e retorna em segunda discussão. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução número 741 de 2024, de autoria da deputada Verônica Lima, que concede a medalha Tiradentes e seu respectivo diploma à ilustríssima cantora e compositora Zélia Duncan. Parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável, relatoria do deputado Guilherme de Larolli. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. Anuncio, projeto de resolução número 807 de 2024, de autoria do deputado Guilherme de Larolli, que concede o prêmio Dandara à senhora Cláudia Regina da Silva Bonfim Gonçalves Lourenço, coordenadora da saúde da população negra na Secretaria Municipal de Saúde de Itaboraí. Parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável, relatoria do deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. Pela ordem, presidente. Deputado Mink, por gentileza. Primeiro, saudando vossa excelência, deputado Rodrigo Bacelar, nosso presidente. Essa questão é dirigida a vossa excelência. Vou esperar só um minutinho. É rapidinho e é dirigida a vossa excelência. É o seguinte. Vossa excelência é um dos grandes defensores das emendas impositivas. Todos nós reconhecemos isso. Vossa excelência sabe que eu também sou ativo nessa pauta. Recente, várias estão sendo executadas e vossa excelência tem mérito. Isso é uma pauta que une todos nós aqui. Direita, esquerda, centro. E vossa excelência tem protagonismo. Recentemente, houve uma reunião com a presença de várias secretarias. Creio que foi vossa excelência que convocou. E assessorias de dezenas de deputados. E o que nós verificamos? Algumas secretarias estão, digamos assim, mais favoravelmente tocando as emendas. Outras estão tipo válvula presa. A coisa não anda. Uma das que está válvula presa é a saúde. Inclusive, isso daí não diz respeito às minhas emendas. Diz respeito às emendas de dezenas de deputados aqui. E, por exemplo, mesmo aquelas mais simples, que aquelas questões de ter CNPJ, ter converge, ter tudo, está tudo resolvido. É transferência fundo a fundo para algum município. A Secretaria de Saúde não libera. Então, essa questão de ordem é dirigida à vossa excelência, não só na qualidade de presidente, na qualidade protagonista dessa pauta, que reconheço em relação ao passado. Está dando muito certo, mas também tem entrave. E um dos entraves é esse, que não se resolve tecnicamente, sim, politicamente. Essa é a minha questão, respeitosamente, reconhecidamente, dirigida à vossa excelência. Saúde é prioridade. Saúde. Perfeito. Vamos chamar a equipe da Secretaria para a próxima semana, Mink, aqui na casa, para a gente poder, em conjunto, achar mais celeridade e uma melhor forma de organizar isso aí. Questão de ordem. Deputada Marina, por favor. Obrigada, presidente. Queria, com muita alegria, apresentar, trouxe aqui hoje para apresentar, para a Assembleia Legislativa, a Maíra, do MST, que foi eleita a nossa vereadora aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, dar as boas-vindas para você, também, aqui na Alerj, na Casa do Povo a nível do Estadual, te desejar muito boas-vindas, na Câmara de Vereadores, Maíra, do MST, e dizer que todos nós temos muita expectativa do seu mandato, com o seu vigor de juventude, e, sobretudo, com o seu compromisso com a pauta dos trabalhadores e das trabalhadoras da cidade do Rio de Janeiro e também do Estado. Então, seja bem-vinda à vida parlamentar no município do Rio de Janeiro e conte conosco também aqui com a Assembleia Legislativa. Parabéns, seja bem-vinda e bom trabalho e sucesso. Obrigada, presidente. Eu que agradeço, deputada Marina. Muito obrigado. Anuncio, indicação legislativa nº 222, 2019, de autoria do deputado Brazão, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a criação de unidade do Colégio da Polícia Militar no bairro de Vila Valqueira e Jacarepaguá, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da comissão de indicações legislativas favorável, relatoria do deputado Felipe Polbel. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado vai a promulgação. Declaração de voto, senhor. Deputado Luiz Paulo, por favor. Eu estou votando pela transformação em indicação simples e contrário à matéria. Está registrado, deputado Luiz Paulo, e corrigindo aqui em tempo de publicação. Falei promulgação. Deputado Serafine, por favor. Senhor presidente, abstenção da bancada do PSOL, reiterando mais uma vez, os colégios da Polícia Militar não são colégios cívico-militares, é uma outra proposta, que nós não somos contrários à existência, mas que ele segue um planejamento da própria Polícia Militar, que não é a favor de tantos colégios como o deputado Brazão tem sugerido. Se a Polícia Militar abrir todos esses colégios, vai ter que fechar os batalhões, porque não vai ter pessoal para garantir a segurança nas ruas. Só nas últimas semanas a gente votou uns sete ou oito indicações legislativas desse tipo. Então, o nosso voto é abstenção. Os colégios militares, eles podem existir, mas tem que seguir o planejamento da própria Polícia Militar, que tem a ver com o seu orçamento, com a sua disponibilidade de pessoal. Presidente, eu queria registrar que a abstenção da bancada do Partido dos Trabalhadores, essa concepção de modelo, de organização, de colégios militares, carece não só disso que colocou aqui o deputado Flávio Serafim, mas de um debate a partir das conferências municipais, estaduais, de educação também. Então, por isso, a bancada do PT vai votar por abstenção. A do PSB também, presidente. Ok, então, MINK, bancada do PT também abstenção. Deputado Dino, por favor. Declaração de voto, senhor presidente. Jari também, PSB, Marta Rocha, Dani, Albi, Marcelo Dino, por favor. Presidente, primeiro, parabenizar o deputado Brazão pela iniciativa, por essa indicação tão importante. Eu só gostaria de falar para os demais deputados aqui, hoje, dá uma olhada no IDEB e veja hoje a posição das nossas escolas cívico-militar. Os nossos alunos hoje, como eu fiz questão, senhor presidente, quando o governo federal falou que ia tirar um incentivo das escolas cívico-militar por Bel, eu fiz questão de, na primeira escola cívico-militar do Estado do Rio de Janeiro, lá em Niterói, escola que eu trabalhei, e ali o que eu pude ver, na realidade, foram alunos aprovados para várias faculdades estaduais e federais de medicina, de direito, de engenharia, vários aprovados para as Forças Armadas, sargento do Exército, da Aeronáutica, vários para a MAM, SPSEX, até para o ITA, Colégio Naval, até para o ITA, nós tivemos alunos aprovados. Então, hoje, eu quero parabenizar o deputado, e com certeza, terá o meu apoio, e terá o apoio da população, porque nós sabemos como está hoje a educação dentro do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, senhor presidente. Fiquei arrepiadinho, fiquei. Anuncio. Caiado falando piada aqui no meu ouvido. Indicação Legislativa nº 325, de 2024, de autoria do deputado Marcelo Dino, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem, dispondo sobre a isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas dos militares no Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciona parecer da comissão de indicações legislativas favorável, relatoria do deputado Felipe Soares. Em discussão, para discutir, deputado Marcelo Dino, por favor. Deputado Luiz Paulo, Dino primeiro, por favor. Não pode ser o Luiz Paulo. Pode, Luiz, por favor. É só para sugerir ao deputado que, infelizmente, mesmo que eu quisesse, nós não podemos legislar sobre imposto de renda, só a União. O governador não tem autoridade de dar isenção de imposto de renda. Por isso, eu estou sugerindo, sugerindo como emenda, retirar a palavra imposto de renda para o projeto prosseguir, porque é uma indicação legislativa. Isso, isso. Mas para não ser uma indicação legislativa, legislativa de algo que o governador não pode. Se ele quiser dar a isenção da contribuição previdenciária, ele teria essa autoridade. Quero agradecer ao nobre deputado, nosso decano, realmente colocou, não tinha me atentado com relação a isso. É uma questão realmente federal. Mas a preocupação sempre voltada, senhor presidente, para os nossos militares, seja bombeiro ou polícia militar, essa indicação vem exatamente para ajudar aqueles heróis e heroínas que tanto lutaram pelo nosso Estado, isentando, peço para realmente retirar o imposto de renda, e realmente não cabe, mas a contribuição previdenciária. E exatamente essa concessão vem nesse benefício através de algumas doenças que não estão inseridas, não tem nada que fale sobre isso dentro do Estado. E aqui está a tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, cegueira, ranceníase, paralisia, Parkinson e tantas outras. E uma coisa que é muito importante, senhor presidente, é que não é somente na hora de aposentar, mas sim, mesmo adquirida após a concessão do benefício da aposentadoria. Então, é uma preocupação que eu tenho, principalmente, com aqueles militares que não têm a GRAM, e a gente vem tentando ajudar essas pessoas que tanto precisam. E sabemos, no momento que a pessoa adquire uma doença tão, doenças raras, doenças que realmente requer um custo maior, nada melhor, e realmente justo do que isentá-los da Previdência. Obrigado, senhor presidente. Presidente, presidente, questão de... Deputado Luiz Paulo. olha só, possivelmente, a minha assessoria cochilou e não deu entrada na emenda retirando o Imposto de Renda. Se a sua excelência permitir, eu dou entrada mesmo já tendo votado o projeto. E se ele concordar... Pode fazer, deputado, está em processo de discussão. Eu até pedi para pegar o livro aqui na hora, porque o senhor tinha falado na sustentação ali. Ok, Dino? Então, não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. Anuncio requerimento número 60 de 2024 de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito Resolução número 10 de 2023, que solicita a prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI para investigar e analisar casos específicos de embarcações que se encontram atracadas, fundeadas, abandonadas ou fora de operação na Baía de Guanabara, Baía da Ilha Grande e Baía de Sepetiba ou em portos, mesmo estando certificadas ou autorizadas. Prazo 25 do 10 de 2024. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permanecem como estão, aprovado. Anuncio, incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno. O próximo aí da pauta que eu estou cantando, 6221, está retirado a pedido do próprio autor. anuncio o projeto de lei número 2027 de 2023 de autoria dos deputados Élica Taquimoto e Vinícius Júnior, Vitor Júnior, perdão, que autoriza o Poder Executivo a realizar campanha de conscientização sobre a importância das feiras científicas, escolares e universitárias para educação e o desenvolvimento socioeconômico do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela Constitucionalidade de Educação favorável, de Ciência e Tecnologia favorável, de Economia, Indústria e Comércio favorável e de Orçamento Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável. Novo parecer às emendas de plenário da Comissão de Constituição e Justiça favorável com as emendas de número 2345 contrário à emenda número 1 concluindo por substitutivo relatores deputados Rodrigo Amorim Teajú Dani Balbi Dani Balbi Renata Souza e Rodrigo Amorim pendendo de pareceres das comissões de Educação Ciência e Tecnologia Economia Indústria e Comércio Orçamento Finanças Fiscalização Financeira e Controle às emendas de plenário para emitir parecer pela Comissão de Educação nosso presidente deputado Alan Lopes por favor pela Comissão de Educação espera aí vai Muito obrigado pela Comissão de Ciência e Tecnologia deputada Dani Balbi uma vez que é ele que é autor aproveitando parabenizo a autora da proposição na compreensão de que as feiras de ciência na escola nas universidades e empreendidas também por outros atores que promovem o desenvolvimento tecnológico científico tem impacto diretamente também no desenvolvimento econômico do Estado por isso o posto parecer desta comissão é favorável Obrigado Dani pela Comissão de Economia Indústria e Comércio deputado Bruno Boareto deputada Célia Jordão deputado Vinícius Cosolino deputado Felipe Soares deputada Dani Balbi por gentileza parecer favorável presidente Muito obrigado pela Comissão de Orçamento deputado André Corrêa deputado Carlos Macedo por favor nosso vice-presidente da comissão parecer favorável presidente Muito obrigado deputado Carlos Macedo com os pareceres emitidos em votação substitutivo da CCJ senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado declaração de voto presidente declaração de voto vai a redação vai a redação do vencido para a segunda discussão deputada autora Érica Takimoto por favor para a declaração de voto Presidente queria agradecer primeiro o apoio dos pares ao projeto de lei número 2027 barra 2023 que autoriza o poder executivo a realizar campanha de conscientização sobre a importância das feiras científicas escolares e universitárias para a educação e desenvolvimento socioeconômico do estado do Rio de Janeiro eu sou professora de física licenciada do Cefete aqui no Rio sei da importância do ensino de ciências e principalmente do incentivo ao ensino de ciências e tecnologia no nosso estado sei também que a ciência é uma disciplina que é capaz de você sensibilizar também as pessoas sobre os problemas da nossa sociedade e tem como a gente diminuir a desigualdade social a injustiça social pela ciência nas feiras científicas a gente promove também a inovação e gera também o estímulo para novos empreendedores então essa campanha só tende a dar muito para o nosso estado porque incentiva exatamente o estudo via ciência que está faltando que a gente teve um ataque vale dizer um ataque muito sério de negacionismo da ciência então uma campanha como essa eu acho que o estado tende a ganhar como um todo obrigada presidente do novo obrigado presidente a você deputada élica deputado munir aniversariante do fim de semana de ontem obrigado a todos pelo carinho parabéns novamente meu irmão presidente eu queria nesse momento parabenizar o volta redonda futebol clube nosso voltaço campeão da série c em 2025 vai participar da série b após 26 anos quero aqui parabenizar toda a diretoria toda a comissão técnica seus atletas e principalmente a torcida do voltaço parabéns a todos os envolvidos com certeza ano que vem vamos ver no estádio da cidadania voltaço Corinthians voltaço Fluminense clássico é grandes do futebol brasileiro um abraço a todos ano que vem deputado Caiado vamos estar juntos lá no Raulino prestigiando volta redonda Fluminense parabéns eu vi você postando lá com a camisa quando acabou parabéns ao volta redonda futebol clube anuncio projeto de lei número 2667 de 2023 de autoria do deputado Carlos Mink que institui o sistema estadual de prevenção e combate a incêndios florestais o plano operativo decenal de prevenção e combate a incêndios florestais florestais e da outras providências pareceres das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade de defesa do meio ambiente favorável de saneamento ambiental favorável defesa civil favorável assuntos municipais de desenvolvimento regional favorável e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável novo parecer as emendas de plenário da comissão de constituição e justiça favorável concluindo por substitutivo relatores deputados vinícius cozolino léo vieira léo vieira t.h. joias léo vieira célia jordão e rodrigo amorim pendendo de pareceres das comissões defesa do meio ambiente saneamento ambiental defesa civil assuntos municipais de desenvolvimento regional e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle e as emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de defesa do meio ambiente deputado jorge filipe neto deputado filipe polbel por favor obrigado polbel pela comissão de saneamento ambiental deputado jari oliveira senhor presidente boa tarde tudo bem boa tarde eu quero também acompanhar a tcj favorável com as emendas e não posso deixar também de parabenizar o volta redonda futebol clube né você tem futebol ainda para apresentar lá então o nosso treinador luis paulo é luis paulo esse é o nosso craque da légea é jari então assim jari renato machado nosso lateral direito o presidente bacelar então volta redonda está no momento de alegria onde nós ano que vem se deus quiser estaremos fazendo bom trabalho na série b obrigado meu amigo jari pela comissão de defesa civil deputado th joias por favor boa tarde senhor presidente voto favorável ccj muito obrigado pela comissão de assuntos municipais de desenvolvimento regional querido amigo presidente deputado renato machado renato machado deputado renato machado serafine libera o homem serafine esse papo esse papo é do vasco esse papo é do vasco aí que está demorando parecer acompanhando a ccj presidente muito obrigado pela comissão de orçamento deputado carlos macedo carlos macedo carlos macedo saiu aí ou está na bancada já fiz vou repetir você não estava aqui deputado macedo a presidência designando deputado aliás deputado luiz paulo por favor desculpa senhor presidente no mérito voto favorável muito obrigado deputado luiz paulo com os pareceres emitidos em votação substitutivo da ccj os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão deputado autor mink para a declaração presidente queria em primeiro lugar agradecer vossa excelência os deputados que votaram favoráveis inclusive a ccj que deu parecer favorável as emendas né dizendo que essas emendas creio que a maioria ou quase todas vejo aqui o deputado amorim conversando com vossa excelência ele não ele estava agradecendo porque a ccj deu um parecer bom a maior parte das emendas foi minha mesmo a gente fez uma audiência pública estavam os bombeiros o INEA a defesa civil e na verdade deputada tia ju essas emendas incorporaram as sugestões da audiência pública é incrível esse projeto é do ano passado 23 mas o pessoal procurador robson pessoal abriu os olhos para esse projeto depois dos incêndios florestais e realmente nós não tínhamos um sistema não temos ainda um sistema integrado então nessa audiência pública foram lá defesa civil e bombeiros INEA IBAMA foi até um coronel de aeronáutica que participou online os brigadistas nós temos centenas de brigadistas a maioria trabalham voluntariamente a maioria deles é ex-bombeiro ex-militar mas eles não se sabe onde é que eles estão e eles são quem melhor conhece as trilhas de como apagar um incêndio florestal muitas vezes eles não tem nem equipamento de defesa vão na cara e na coragem então esse sistema tenta integrar também os próprios brigadistas então eu queria agradecer a todos e dizer que já está em boa hora do Rio estado do Rio de Janeiro ter um sistema integrado de prevenção e combate aos incêndios florestais muito importante cada vez que tem um incêndio desses deputada Marina do MST toda contente trazendo a sua companheira Maíra eleita vereadora deputada Marina que mexe com agricultura familiar com assentamentos sabe como a agricultura também é afetada esses incêndios afetam a biodiversidade a água o clima a fauna e a agricultura não só a agricultura familiar mas também muito a agricultura familiar portanto já passou da hora do estado do Rio ter um bom sistema de prevenção e combate aos incêndios espero que isso volte rapidamente a pauta para a gente poder então aprovar definitivamente obrigado presidente bacelar obrigado por ter posto presidente bacelar obrigado por ter posto em pauta logo a esse projeto eu que agradeço carinho de sempre deputado Mink deputada Marina por favor obrigada presidente queria nada que mais saudar o nosso nobre colega parlamentar nosso eco parlamentar Carlos Mink pela proposição desse projeto de lei que institui o sistema estadual de prevenção e combate a incêndios florestais o plano operativo decenal de prevenção e combate a incêndios florestais e da outras previdências falar deputado Carlos Mink da importância que tem um projeto de lei para o estado do Rio de Janeiro principalmente nesse momento que nós estamos vivendo desses mais do que crise desses distúrbios climáticos não é um dia muito quente outro dia muito frio um dia em um local grandes enchentes muitas chuvas e outros muitas secas e recentemente temos vivido aqui no estado do Rio de Janeiro como já vossa excelência já acabou de nos esplanar muitos focos de incêndios aqui no estado trazendo uma série de prejuízos de consequências para o conjunto das populações de quem vive e trabalha no campo mas também de quem depende dos frutos de quem vive no campo e que estão nas cidades nas periferias nas grandes cidades enfim e sem dúvidas o grande prejuízo as grandes consequências que tem deixado também para o conjunto dos bens naturais não é então para as nascentes para os rios para as florestas não é todos esses incêndios que tem aí então queria parabenizar vossa excelência mais uma vez pela belíssima proposição que vossa excelência traz por ser uma grande contribuição à sociedade fluminense e brasileira termos um plano como vossa excelência está propondo então parabéns e quero dizer que voto completamente a favor e o senhor mais uma vez vossa excelência traz a sua contribuição histórica que tem da sua sabedoria mas também do seu legado vivo em defesa do meio ambiente em defesa da natureza que é em defesa do conjunto das pessoas parabéns nosso eco deputado Carlos Menck muito obrigada presidente para declarar presidente obrigado Marinha deputada deputada Dani por favor quero muito aqui elogiar nosso decano e autor do projeto deputado Carlos Menck é urgente deputado a preservação do nosso patrimônio natural e o enfrentamento ao desmatamento oriundo especialmente dos incêndios florestais a gente sabe que é um enfrentamento duro que os ambientalistas fazem há muitas décadas porque a gente está falando acima de tudo de um modelo produtivo que é totalmente predatório no uso dos rios das terras e da contaminação do ar também a degradação ambiental está no cerne da produção capitalista então a gente elogia muito aqui o vossa excelência e a capacidade sensível de produzir um projeto que não só fala do enfrentamento direto aos incêndios e desmatamentos mas também fala da preservação e da prevenção é muito importante o pilar do projeto que trata sobre educação ambiental que trata especificamente inclusive da formação dos brigadistas a gente sabe que o foco dos incêndios eles podem ser controlados e contornados a partir de uma rede que esteja disposta a prevenir e combatê-los então pela preservação das matas das roças pela preservação da agricultura familiar também da produção de um modelo sustentável que tanto o nosso MST aqui que nossa querida companheira Marina defende da biodiversidade é fundamental esse projeto de enfrentamento e quero aqui novamente elogiá-lo pela saúde dos rios das terras e dos ares deputado Carlos Mink parabéns pelo projeto de enfrentamento aos incêndios florestais sempre atuando de forma pertinente e acertada na nossa conjuntura eu aqui como uma deputada também que entende as causas ambientais como também uma causa do direito humanitário venho aqui expressar a concordância e a declaração favorável à votação do projeto pela ordem do presidente deputado Átila por favor senhor presidente é para registrar com muito carinho a presença de líderes das comunidades aqui do Rio de Janeiro e que aqui estão presentes o meu querido Pedro Almeida me parece que está aqui presente né Tiago está ali o Pedro Pedro está aqui presente nosso Erinaldo Peixoto o nosso doutor Hugo também está presente o Sérgio lá de Jacarepaguá o Saulo de Jacarepaguá Otávio Fred Pacheco o Rafael que eu tive o prazer de ir junto com José Marcelo está lá em Jacarepaguá ainda o registro que eu gostaria de fazer senhor presidente já falei do doutor Hugo o Pedrinho lá do Andaraí em Vila Isabel a Sinara minha irmã querida lá da comunidade Mata Machado a Clarice a Maria ao Henrique o Marcelo Guerreira nosso Carmona nosso Palinha dono ali daquela região da Lapa Jorge e a todos vocês ao Dênia de Botafogo a todos vocês muito obrigado e vamos para uma reunião daqui a alguns minutos eu peço em nome aí do Pedro Almeida que Deus abençoe a todos vocês muito obrigado a gratidão é a memória do coração muito obrigado obrigado deputado Átila anuncio incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei número 5.385 de 2022 de autoria do deputado Sérgio Fernandes que dispõe sobre a criação do portal de transparência da aplicação dos recursos do fundo de manutenção e de desenvolvimento da educação básica Fundeb no estado do Rio de Janeiro pendendo de pareceres das comissões constituição e justiça educação ciência e tecnologia orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Rodrigo Amorim deputado Luiz Paulo por gentileza uma vez que o deputado presidente precisa estar sem os trajes devidos senhor presidente parecer é pela constitucionalidade da matéria muito obrigado pela comissão de educação deputado Alan Lopes deputado Alan não deputado Flávio Serafini por favor parecer favorável senhor presidente muito obrigado pela comissão de ciência e tecnologia deputada Erika Takimoto presidente queria inicialmente elogiar o projeto 5385 barra 2022 da autoria do deputado Sérgio Fernandes que dispõe sobre a criação do portal de transparência da aplicação de recursos do Fundeb no estado do Rio de Janeiro por incrível que pareça nós não temos essa transparência e nós sabemos que é dever do poder público conferir transparência aos atos e processos administrativos conforme dispõe a lei 5.427 barra 2029 no estado do Rio então para além de parabenizar obviamente meu parecer é favorável o parecer da comissão da ciência e tecnologia obrigado pela comissão de orçamento deputado Carlos Macedo deputado Luiz Paulo por favor no mérito senhor presidente favorável muito obrigado deputado Luiz Paulo com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu três emendas e retorna às comissões técnicas anuncio o projeto de lei número 2350 de 2023 de autoria da deputada Dani Balbi que altera o anexo da lei 5.645 de 6 de janeiro 2010 incluindo no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia das diretoras e diretores de harmonia de escolas de samba das escolas de samba melhor dizendo parecer da comissão de constituição e justiça pela juridicidade relatoria do deputado Guilherme de la rolle pendendo de parecer da comissão de cultura para emitir parecer pela comissão de cultura nossa presidenta deputada verônica lima presidente o parecer da comissão de cultura é favorável com o parecer emitido em discussão não havendo o que ele discutir encerrado a discussão em votação senhores que aprovam e permaneçam como estão aprovado em primeira e retorna em segunda a discussão deputada Dani Balbi muito brevemente parabenizar a casa aproveitando para declarar obviamente o meu voto favorável e parabenizar a associação recreativa das diretoras e dos diretores de harmonia das escolas de samba do estado do Rio de Janeiro que escolheu a data que nos ajudou a construir o projeto que reconhece que as diretoras e os diretores de harmonia são peça fundamental para a execução dos desfiles das nossas queridas escolas de samba pela boa execução as atribuições que lhes são devidas vão desde a organização das alas a manutenção do ritmo e da cadência da evolução dos desfiles e é importante que nós conheçamos o trabalho dessas diretoras e desses diretores que se dedicam porque são oriundos da comunidade onde as escolas estão estabelecidas e por amor à agremiação e sem os quais o desfile belíssimo que nós assistimos durante o carnaval não teria essa execução magnânima que encanta não só o Brasil mas também o mundo então parabéns a essas diretoras e diretores raçudos que fazem com que o carnaval o desfile das escolas de samba continue impecável pela ordem obrigado dany deputado valseaza senhor presidente eu venho em nome aqui do nosso professor luiz paulo convocar a seleção da lege para dia 23 9 horas da manhã em volta redonda uma partida de futebol qual dia 23 de novembro dia 23 de novembro deputado luiz paulo tem que convocar a seleção vossa excelência tem 5 dias para convocar a lista deputado março galberto por favor senhor presidente já tem algum tempo e eu pediria a vossa atenção rapidamente e a dos nobres colegas deputados eu venho falando sobre a questão de segurança pública doutor robson eu venho alertando que o que nós estamos vivendo no rio de janeiro não é como sempre foi nós temos problemas adicionais dessa vez que nunca tivemos antes eu neste exato momento estou vindo da DRCI porque mais uma vez fui ameaçado de morte por traficante dessa vez um traficante do comando vermelho que além de me ameaçar citou onde eu moro a igreja que eu frequento e os meus filhos nada nada diferente do que muitos cidadãos do estado do rio de janeiro estão nesse momento infelizmente passando nós temos os moradores da vila cosmos na penha nós temos os moradores de braz de pina enfrentando nesse momento traficantes e milicianos nós temos Jacarepaguá que já foi um local excelente e hoje está sendo chamado de complexo de Jacarepaguá e aí eu faço uma pergunta senhor presidente quanto tempo para que nós tenhamos o complexo da Barra da Tijuca o complexo do Leblon o complexo de Ipanema o complexo de Botafogo o complexo de Caraí e assim sucessivamente eu quero parabenizar o trabalho que vem sendo feito pelo comandante do décimo quarto o trabalho que vem sendo feito pelo doutor Vitor secretário de segurança pública mas os tempos são nebulosos e somente a polícia não está conseguindo lidar com a realidade de violência que nós estamos experimentando se não bastasse o surgimento da narcomilícia depois da DPF 635 como se já não bastasse o surgimento de drones lançadores de granadas hoje o batalhão de Irajá apreendeu pela primeira vez na história da segurança pública do Rio de Janeiro um sistema anti-drone vou repetir pela primeira vez nós já tivemos drones lançadores de granadas no Rio de Janeiro e hoje pela manhã o 41º batalhão parabéns aos policiais envolvidos apreenderam no complexo do Chapadão um sistema anti-drones conhecido como bazuca que tem também o poder de interferir até mesmo na comunicação de um avião com o aeroporto então é necessário presidente que nós possamos e eu sei que vossa excelência tem sido um grande defensor e tem lutado pela área de segurança pública juntamente com toda alerje mas nós precisamos sensibilizar outras instituições o caso é sério a minha ameaça estou sofrendo porque neste exato momento traficantes do comando vermelho estão tentando tomar o jardim bangu uma área que é habitada por diversos militares das forças armadas e pasme senhor presidente esses traficantes muitas vezes estão caminhando com fuzis por dentro do gericinó área militar área onde o exército faz os seus treinamentos de guerra seus treinamentos operacionais o décimo quarto tem agido eu preciso deixar isso muito claro só que os moradores de diversas regiões do estado do rio de janeiro nós estamos como nunca nós estamos ficando a cada dia mais sitiados e não é para causar o terror caminhando para o fim mas estamos muito próximos de um ponto de não retorno ou isso ou damos um basta agora que vai além de soltar pombas na praia na orla eu reconheço o simbolismo que se quer fazendo isso de paz mas nós precisamos endurecer verdadeiramente o jogo e isso passa pelo fim da DPF 635 muito obrigado senhor presidente eu que agradeço o depoimento esclarecedor de vossa excelência deputado Márcio Gualberto eu marquei com o governador amanhã na verdade a gente já tinha outras pautas para tratar mas incluindo já chamando atenção da polícia civil do estado do rio porque ontem vossa excelência me passou a noite parte das ameaças em tempo real o que o bandido ia escrevendo para vossa excelência isso é muito sério isso afronta diretamente o estado democrático de direito fere o nosso Rio de Janeiro cada vez mais independente de sermos deputados ou não eu acho que qualquer cidadão de bem que paga seus tributos seus impostos tem direito de ir e vir com tranquilidade pelas ruas e a gente sabe que tem que melhorar muito na segurança pública que sangra cada vez mais mas é inadmissível nos dias atuais em que alguma pessoa aqui do parlamento que zela por toda a população até porque a gente é eleito para defender a população eleito por eles e eu pude presenciar tudo estou levando em mão diretamente para o governador para fazer um apelo porque realmente é muito grave o que está acontecendo como o senhor bem colocou mas com diversos outros locais do Rio também que estão carecendo de uma atenção enérgica por parte da segurança pública do estado mas tenho certeza que a gente vai avançar e dessa forma todo mundo trabalhando junto aqui não é hora de eleger culpado é hora da gente arrumar a solução e entregar de verdade para que a população se sinta cada vez mais abraçada mas me comprometo junto com todo o departamento de segurança da assembleia legislativa e assim como também com a polícia civil do estado do Rio de Janeiro do qual vossa excelência faz parte dos quadros de poder de maneira energética o mais breve possível dar um retorno a essas ameaças severas que o senhor sofreu na noite de ontem e me encaminhou pode ter certeza que eu passei o dia todo até estava te esperando chegar cedo perguntei umas duas vezes o senhor não tinha chegado para te dar essa satisfação e amanhã com certeza vou poder te dar um retorno melhor deputado Flávio Serafini por favor presidente em primeiro lugar me solidarizar com o deputado Márcio Galberto toda a família dele que sofreu essas ameaças importante vossa excelência como presidente da casa como chefe desse poder acompanhar essa situação que não dá para aceitar que nenhum parlamentar tenha sua atuação inibida constrangida por conta de ameaças por conta da violência então minha solidariedade deputado a vossa excelência a toda a família e presidente eu também quero fazer na verdade um chamado a todos os deputados aqui da casa para assinarem o pedido de comissão parlamentar de inquérito de CPI que a gente está colhendo assinaturas para dar entrada sobre essa crise que está afetando a saúde pública do estado do Rio de Janeiro com graves impactos em todo o Brasil o sistema de transplantes do Brasil é o maior sistema de transplantes públicos do mundo que por ano mais garante vida das pessoas fazendo transplantes de coração de fígado de pulmão e infelizmente a Secretaria de Saúde do estado do Rio de Janeiro a Fundação Estatal de Saúde macularam esse programa permitindo que no mínimo seis pessoas fossem infectadas com órgãos transplantados que estavam infectados com vírus HIV isso é muito grave porque o sistema de transplantes um órgão antes de ser doado ele passa por uma série de testes e de controle que não é um erro humano que leva a uma falha tem que ser uma sucessão de afrouxamento nos controles fruto de uma lógica de feudo político que se fez na Secretaria de Saúde onde o Secretário de Saúde é indicado pelo Dr. Luizinho e pelo seu grupo político o Presidente da Fundação Estatal o Secretário de Nova Iguaçu e onde os donos do laboratório contratado eram tio e primo do Deputado Federal e ex-secretário de Saúde Dr. Luizinho isso é um absurdo não dá pra achar que numa lógica dessa onde inclusive toda a cadeia de controle é indicada pela mesma figura que não houve uma série de prevaricações de erros de esquemas que fizeram com que esses órgãos fossem infectados quem habilitou aquele laboratório foi o município de Nova Iguaçu ou foi a Secretaria Estadual de Saúde quem fiscalizou a Fundação Estatal de Saúde que contratou fiscalizou a gente vê as imagens do laboratório e imagina esse laboratório tem capacidade de fazer essa quantidade de exames que foram contratados e a gente vai aprofundando saiu matéria nos jornais esse final de semana mostrando mais de metade do orçamento da Fundação Estatal de Saúde uma fundação que foi criada para evitar terceirizações ela está quarteirizando contratos quarteirizando contratação de força de trabalho e mais da metade do orçamento dela hoje é gasto sem licitação isso é muito grave esse erro não é um erro à toa isso tem que ser investigado agora depois que o escândalo veio à tona começaram investigações no âmbito da Polícia Civil no âmbito do Ministério Público no âmbito do Ministério da Saúde mas isso não é suficiente para que a gente tenha uma visão global que inclui os erros administrativos os erros políticos os esquemas de corrupção inclusive eventuais atos criminosos que provavelmente foram praticados para que seis pessoas fossem infectadas com o vírus HIV e hoje já se sabe que há uma queda no número de doadores de órgãos para transplante no estado do Rio de Janeiro porque essa situação impactou inclusive a credibilidade do maior sistema de transplante público do mundo nós não vamos nos calar nós vamos continuar lutando então eu quero chamar todos os deputados e deputadas dessa casa a assinarem esse pedido de CPI para que a gente não fique de braços cruzados diante daquele que é o maior escândalo da saúde do estado do Rio de Janeiro aquele que já começa na sua origem afetando a população com a infecção do vírus HIV nós não vamos assistir isso parados queremos CPI para investigar o feudo da saúde os contratos as quarteirizações as terceirizações e todos os erros que estão levando a essa grave crise obrigado deputado Flávio Serafini anuncia o projeto de lei número 2360 de 2023 de autoria dos deputados Marina do MST Rodrigo Bacelar Luiz Paulo Carlos Mink Jari Oliveira Élica Taquimoto Atila Nunes Dani Monteiro Verônica Lima Professor Josemar Renata Souza Marta Rocha Dani Balbi Flávio Serafini Vitor Júnior e Tia Ju que dispõe sobre o tombamento por interesse histórico do estado do Rio de Janeiro o parque industrial situado na companhia usina Cambaíba e da outras providências parecer da comissão de constituição e justiça pela legalidade com emendas relatoria do deputado Rodrigo Amorim pendendo de pareceres das comissões de cultura e de assuntos municipais e de desenvolvimento regional Verônica Autora Verônica Autora não pode pela comissão de cultura deputado Tiago Galhaço por favor Tiago saiu do plenário deputado se quiser eu estou aqui presidente por favor deputado Tande obrigado parecer favorável muito obrigado querido amigo pela comissão de assuntos municipais de desenvolvimento regional deputado presidente Renato Machado parecer favorável presidente muito obrigado Renatão com os pareceres emitidos em discussão discutir por favor excelentíssimo senhor presidente Rodrigo Bacelar agora excelentíssima senhora presidente deputada Tiaju excelentíssimos deputados e deputadas trabalhadores e trabalhadoras da Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro nosso projeto de lei 2360 de 2023 de autoria de vários colegas parlamentares aos quais eu agradeço muito pela coautoria pela apresentação desse projeto de lei aqui na casa e de imediato senhora presidenta quero também dizer que a deputada Zeidã e o deputado Andrezinho pedem coautoria do projeto então quero pedir para que acrescem também aos nomes deles nesse projeto de lei que dispõe sobre o tombamento por interesse histórico do estado do Rio de Janeiro do parque industrial situado na companhia usina Cambaíba e da outras providências nosso projeto de lei ele é um tema que não apenas remete a preservação histórica mas também nos força a encarar um capítulo doloroso de nossa história que foram as graves violações de direitos humanos ocorridas durante o período da ditadura militar no Brasil refiro-me aqui presidenta ao debate sobre o tombamento do parque industrial da usina Cambaíba em campos dos Goitacazes que foi palco de eventos sombrios em um dos períodos mais conturbados de nossa história esse local além de ter sido um complexo industrial de grande relevância foi usado durante a ditadura militar para a incineração clandestina de corpos de 12 desaparecidos políticos da história do nosso país o delegado Cláudio Guerra confessou sua participação nesses atos conforme relatado a comissão nacional da verdade e algumas informações foram corroboradas por arquivos públicos e também por testemunhos o tombamento senhora presidenta visa preservar a memória das graves violações de direitos humanos cometidas no local e promover o debate público sobre as responsabilidades institucionais daquele período sobre pena de não agirmos diante do fato do Estado por meio de seus agentes manterem a época prerrogativa de produzir matanças e desaparecimentos sem qualquer responsabilização quero destacar também aqui senhora presidenta que por mais de 20 anos parte das fazendas do complexo da usina Cambaíba são objetos de desapropriação que foi desapropriação essa ato declarado como improdutivo em 1998 pelo ainda presidente Fernando Henrique Cardoso e devido esse ato de decreto de desapropriação dessas áreas principalmente pelos motivos devido a exploração do trabalho análogo à escravidão a degradação ambiental ao trabalho infantil e grandes dívidas trabalhistas com a União então é muito presente todo o histórico causado desse complexo da usina Cambaíba desde o período da ditadura militar passando pelos anos 90 pelo decreto de desapropriação dessas áreas por não cumprimento da sua função social e em desrespeito à constituição brasileira que não respeitou a legislação trabalhista ambiental e de produtividade das suas terras portanto senhoras e senhores tombar o parque industrial da usina Cambaíba por interesse histórico é uma forma de garantir o direito à memória à verdade e à justiça com reparação pelas graves violações de direitos humanos ocorridos durante e após a ditadura nessa região em campos dos Goitacazes uma região marcada historicamente por conflitos e até os dias de hoje mas que deve ser lembrada por sua pela capacidade de resistência daqueles e daquelas que a ocupam diante da ausência de qualquer função social desse tema marcada por opressão e violação dos direitos humanos portanto senhoras e senhores parlamentares com tudo isso diante desse exposto é que apresento esse projeto de lei aos nossos nobres pares aqui desta casa certa de poder contar com a sensibilidade e o apoio da aprovação de cada um dos senhores e das senhoras vossa excelência me consegue um breve a parte pois não deputado carlos pode ser deputada tia ju vossa excelência estava já esperando que na sua presidência fosse falar alguma coisa senão vossa excelência fica muito triste deputada marina do mst primeiro lugar parabéns pela sua iniciativa obrigado também pela generosidade de nos aceitar como coautores desse projeto o que aconteceu na usina cambaíba cambaíba foi um terror que sintetiza a desgraça que foi a ditadura militar e a tortura no nosso país eu conheço bem de perto esse assunto e tenho no corpo as marcas dessas torturas vossa excelência foi feliz porque não é de uma fazenda que a gente está falando a gente está falando de um processo que era o zero e vezeiro e era mais a prática do que a exceção durante anos e anos e anos que é a coisa mais covarde que existe a tortura você pega uma pessoa que já está aprisionada que está desarmada que está em defesa e produz danos físicos e morais inaceitáveis isso é algo que envergonha qualquer país não precisa ser de esquerda qualquer democrata tem que ficar enojado com o que foi a prática sistemática da tortura ainda mais a incineração de corpos de pessoas que depois de torturados ainda foram incinerados nessa fazenda então vossa excelência está coberta de razão também mencionou a questão do trabalho escravo somos coautores junto com o professor José Marque que está aqui meu companheiro vossa excelência deputada Dani outros companheiros deputada Verônica deputado Jari Oliveira de uma lei agora já lei que veda que pessoas envolvidas em práticas análogas à escravidão possam participar de licitações serem nomeados a cargos etc uma forma da gente se insurgir contra essa herança pérfida cruel ignóbil do que foi o escravismo colonial no nosso país então eu só me sinto honrado e agradecido por vossa excelência dar essa coautoria e inalteço vossa excelência que honra a sua tradição de lutar pela terra pela liberdade pela dignidade pelos direitos parabéns deputada Marina do MST obrigada deputado Carlos Mendes me permite uma parte vossa excelência primeiro agradecer pela liberação da coautoria dizer que já visitei lá o espaço da Cambaíba pela dirigente do MST Luana fui desafiada a plantar uma árvore algo que recomendo deputada Verônica a todo parlamentar visitar lá e ter esse momento com a terra esse momento de reflexão dos militantes do MST que de fato é importantíssimo para a nossa atuação política para além do que citou aqui o deputado Carlos Mink deputada Marina sobre os anos de chumbo eu queria dizer de um outro ressignificado que esse projeto e toda a luta de vossa excelência e do MST trazem que é a memória de Cícero Guedes Cícero presente hoje e sempre e o tombamento desse assentamento o tombamento histórico desse lugar é também uma referência ao companheiro de luta que perdeu a vida pelo direito legítimo ao acesso a terra no nosso país então parabéns vida longa ao MST e pela memória de Cícero Guedes também votamos favorável nesse PL deputada Verônica por favor agradeço em primeiro lugar a deputada Marina poder aparteá-la em primeiro lugar parabenizá-la por essa iniciativa assertiva que nós estamos podendo votar aqui na tarde de hoje dizer para vossa excelência que é muito importante iniciativas como essa que o parlamento está votando na tarde de hoje porque a gente precisa muito reavivar e preservar a memória do que foi a ditadura militar no nosso país tem gente que aprova acha bom aplaude o que aconteceu no nosso país onde os democratas foram massacrados porque queriam preservar a democracia o estado democrático de direito no nosso país na década de 60 e na década de 70 e a gente teve muitos militantes da esquerda que foram perseguidos e torturados né então esse projeto que a gente está votando na tarde de hoje ele é muito importante para o resgate da memória histórica do que de fato aconteceu no nosso país resgatar a memória de algo que nós devemos repudiar que foi a ditadura militar é muito importante para que isso não retorne a acontecer nunca mais então que bom que na tarde de hoje a gente torna de interesse histórico do estado do Rio de Janeiro o parque industrial situado na companhia Cambaíba e da outras providências parabéns a deputada Marina e agradeço a vossa excelência por poder ser coautora de um projeto tão importante para a memória para a história e para a defesa da democracia no nosso país e no estado do Rio de Janeiro Obrigada deputada Posso Muito brevemente deputada Marina Só pediria brevidade porque o tempo da deputada Marina está esgotando A sua defesa queria primeiro parabenizar a iniciativa de vossa excelência e agradecer por ter estendido com a autoria a mim tenho muito orgulho de partilhar dessa proposição com vossa excelência especialmente porque sabemos nós os horrores as atrocidades cometidas no período do estabelecimento da ditadura empresarial militar eu particularmente venho do partido que mais perdeu lideranças lideranças que foram assassinadas que foram incineradas que até hoje não se sabe o paradeiro delas que ainda reclamam por justiça seja por honra da sua memória seja para que reconhecendo este espaço como um espaço necessário para que se faça justiça para interesse histórico do nosso estado nós possamos avançar no sentido da exemplaridade para que o Brasil não cometa mais atrocidades e interdição democrática e lembrar que ainda hoje as polícias militares os arbítrios as barbaridades que sofrem a classe trabalhadora periférica tem resquício do que era cometido dos horrores cometidos então a defesa dos direitos humanos intransigentes o fortalecimento dessa defesa ganham muito com a iniciativa de vossa excelência que vão fortalecer todas as articulações em defesa da reparação histórica da justiça da verdade da memória para que isso não se repita da forma que foi e para que a sua continuidade tenha fim parabéns Obrigada deputados para encerrar aqui então presidente Tia Ju quero agradecer de forma muito grande a participação na coautoria desse projeto dos deputados do nosso presidente Rodrigo Bacelar do Luiz Paulo do Carlos Mink do Jari Oliveira da Élica Taquimoto do Atila Nunes da Dani Monteiro da Verônica Lima professor José Mar Renata Souza Renata Souza Marta Rocha Dani Balbi Flávio Serafini Vitor Júnior Tia Ju Zeidã e Andrezinho dizer que esse projeto de lei eu faço com muito orgulho e com muita alegria em ter essa parceria na forma de coautoria de tantos parlamentares que tem esse compromisso com a verdade com a memória com a justiça do nosso país mas principalmente com esse tema específico que é o tombamento da área estrutural da usina Cambaíba em campos dos Goitacazes para fazer dali um centro de memória um centro de memória da classe trabalhadora muito obrigada Presidenta Pela ordem Presidenta Pois não Só para também parabenizar a deputada Marina do MST pela iniciativa de apresentar esse projeto pela gentileza de nos abrir com a autoria é muito importante que a gente não se esqueça da violência que o Estado brasileiro produziu se associando a diferentes atores como foi o processo da ditadura civil militar no nosso país e Cambaíba foi uma usina que foi usada para incinerar corpos de militantes de pessoas que lutavam pela democracia nesse país a gente tem lutado muito no Estado do Rio de Janeiro por memória verdade e justiça é muito importante que a gente não esqueça o que foi a violência que marcou esse período autoritário da ditadura civil militar no nosso país é importante que todos os fatos sejam esclarecidos que os arquivos sejam abertos e é importante também que se faça justiça justiça com quem sofreu a violência e justiça com quem praticou sendo julgado e punido quando a gente tem o tombamento de Cambaíba e que se construa lá um instrumento de memória verdade e justiça a gente está dando um passo para que não volte a acontecer no Brasil do Estado brasileiro ensinará corpos daqueles que lutam por democracia de matar torturar e dar sumiço nos corpos como aconteceu durante muito tempo nesse país que a gente faça também do antigo prédio do DOPS no centro do Rio de Janeiro na Lapa que a gente faça também da Casa da Morte no município de Petrópolis espaços de memória para que não se esqueça para que não volte a acontecer não havendo mais o que queira discutir encerrada a discussão em votação as emendas da CCJ senhores que aprovam permanecem como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permanecem como estão aprovado a redação do vencido para a segunda discussão anuncio projeto de lei de autoria deputada Tia Juca dispõe sobre a implantação do programa alerta escolar no estabelecimento de ensino da rede de educação pendente de parecer das comissões de Constituição e Justiça de Educação de Assuntos da Criança e Adolescente e Idoso de Saúde Defesa Civil de Segurança Pública Assuntos de Polícia Orçamentos de Nascarização Financeira e Controle para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça deputado deputado Luiz Paulo Obrigado Obrigado. Obrigado. Pela Comissão de Constituição e Justiça, senhora presidente, estou dando parecer pela constitucionalidade com emendas. E, ao mesmo tempo, senhor chefe da mesa, não pode ser presidente da mesa, ele é o chefe da mesa, se as minhas emendas tiverem sido inclusas, eu as estou retirando, porque estou dando parecer na CCJ. Com as emendas. Obrigada, deputado. Como substitutivo, pedindo forma final. Ah, está em primeira. Está em primeira. Está em primeira, é verdade. Obrigada, deputado Luiz Paulo. Pela Comissão de Educação, deputado Alan Lopes, deputado Flávio Serafini. Acompanhe o parecer da CCJ. Obrigada, deputado. Pela Comissão de Assuntos da Criança e Adolescente e Idoso, deputado Munir Neto. Presidente, acompanhe o parecer da CCJ. Obrigada pela Comissão de Saúde, deputado Tandio Vieira. Deputado Tandio estava aqui online. Deputado, deputada Marta Rocha. Deputada Carla Machado. Deputada Carla Machado. A presidência designa o deputado Samuel Malafaia como relator especial. Obrigado, presidente. Favorável com a CCJ. Obrigada. Pela Comissão de Defesa Civil, deputado T.H. Joias. Boa tarde, senhora presidenta. Voto em conformidade com a CCJ. Obrigada. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado Márcio Gualberto. Deputado... A presidência designa relatoria especial. Ah, não. O deputado Tandio Vieira. Tandio Vieira, que está online. Acompanhe a CCJ, presidente. Obrigada, deputado Tandio. Pela Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira e Controle. Deputado... A presidência designa... Não, deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo. No mérito favorável, senhora presidenta. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Só para dizer que eu concordo, aprovo e parabenizo, Vossa Excelência, por esse projeto. Com... Em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores, que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto é cimentado. Senhores, se aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei número 3524, de autores deputados Samuel Malafaia, André Corrêa, Atila Nunes, Carlos Nink, Luiz Paulo e Márcio Canella, que altera a lei 6.635, 18 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos hospitalares de serviços de saúde do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências, pendentes de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, Defesa do Meio Ambiente, Economia, Indústria e Comércio, Orçamento de Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Pare de te parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, eu não posso dar parecer, mas eu posso ler o parecer da CCJ de autoria do deputado Rodrigo Amorim, se a vossa excelência assim o desejar. Pode ler o parecer, deputado Luiz Paulo, porque o parecer não é de vossa excelência. Afinal de contas, eu volto à redonda, eu fui o campeão da Série C, o munita com a corda toda. É verdade. O parecer foi pela legalidade com emendas. Obrigada, deputado. Pela Comissão de Saúde, deputado Tand Vieira. Presidente, acompanho o parecer da CCJ. Obrigada, deputado Tand. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado Carlos Mink, que é autor também, não pode. Deputado Professor Josimar. Acompanho o parecer da CCJ. Obrigada, professor. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Luiz Paulo. Ah, não pode, que é autor. A presidência designa relatoria especial à deputada Dani Monteiro. Estou passando, olhando para o microfone. Estou da Série Lep passando pelo microfone para dar um parecer, não é? No mérito, acompanho o parecer da CCJ. Obrigada. Pela Comissão de Orçamento, Finanças e Calização Financeira e Controle, deputado... A presidência designa a relatoria especial ao deputado Flávio Serafim. A Comissão de Orçamento e Finanças. Acompanho o parecer da CCJ. Obrigada. Os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, deputado Samuel Malafaia. Obrigada. Obrigada. Senhora Presidente, Tia Ju, colegas deputados e deputadas, vou ser breve, esse é um projeto muito importante que trata sobre os resíduos sólidos, resíduos de serviços de saúde. Já tem o projeto original, 635, foi aprovado em 2013, então já tem 10 anos, 10, 11 anos, e ele precisa avançar um pouco em algumas áreas em que ele não foi bem aperfeiçoado. Nós precisamos considerar que esse projeto é um projeto aplicável e que precisa ser obedecido, precisa ser seguido de acordo com a lei, porque senão a parte de resíduos vira uma mistura sem controle. Algumas nuances desse projeto, por exemplo, é considerar o resíduo sólido de serviço de saúde, o RS, ESS, como subproduto ou material residual e não produto, como foi estipulado no projeto original. Outra coisa, nós precisamos utilizar as melhores técnicas e não qualquer técnica como um aterro sem controle, o mesmo controle, para a disposição desses resíduos. Outro detalhe que não foi visto, não foi caracterizado, é com relação ao controle de estoque de material potencialmente infectante. desde a aquisição até o descarte, transporte, esses materiais devem ser bem documentados, eles devem ser arrolados em sistemas de registro que possam ser digitalizados para que depois não haja fraude. esses registros, também, de acordo com as normas que não foram determinadas aqui no projeto original, eles têm que ser submetidos semestralmente à Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, através da Superintendência de Vigilância Sanitária. Nós também acrescentamos que, havendo alguma inconsistência ou incongruência ou adulteração de registro, então, o órgão competente deverá instaurar processo administrativo. No artigo 8º da lei, em vigor, quando se fala dos serviços de saúde classificados no grupo A, falta a classificação E, os resíduos do grupo E, que são materiais perfuro-cortantes. Nós também estamos acrescentando um artigo e um parágrafo que trata do retorno à cadeia produtiva, quando você tem um resíduo que não... ou ele foi descontaminado, ou ele tem um processo que ele possa ser reaproveitado. Enfim, nós estamos apresentando esse projeto para que a lei 6635, ela seja atualizada e ela seja, então, aplicável de uma forma mais consistente. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, em votação, as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permanda-se como estão, aprovada. Em votação, o projeto está sem emendar. Senhores que aprovam, permanda-se como estão, aprovado. Em primeira, retorna em segunda. Nada mais havendo a tratar na hora do dia, passa o expediente final, com o primeiro orador escrito, o deputado Luiz Paulo. A presidência solicita ao deputado professor Josimar para assumir aqui os trabalhos do expediente final. Obrigado. Obrigado. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, deputado Josimar, o governador do Estado, na semana passada, nomeou um grupo de trabalho para tratar da possível caducidade da concessão do gás que vai se dar em 2027. Grupo de trabalho composto de maioria do gabinete da Casa Civil, da Secretaria do Mar, de Economia do Mar, e da Procuradoria-Geral do Estado. Eu diria que é a última joia da coroa. Última joia da coroa. Porque a penúltima era a CEDAI, que foi vendida e o dinheiro oriundo da outorga foi incendiado nas últimas eleições estaduais. Incendiado, isto é, gasto sem nenhum critério. Tanto é que o Estado está hoje na penúria, isto é, com a sua despesa maior que a receita em 14,6 bilhões de reais. E eu resolvi, senhor presidente, em apenas duas páginas e meia, fazer aqui uma síntese da concessão de gás do Estado do Rio de Janeiro. E por que fazer essa síntese? Para dizer que nós vamos acompanhar esses trabalhos com lupa, isto é, para que não se tome decisão errada a esse respeito. No dia 17 de outubro de 2024, o governo do Estado do Rio de Janeiro publicou o decreto 49.327 de 2024, criando um grupo de trabalho com a finalidade de discutir uma nova modelagem para a concessão do serviço público de gás canalizado. O que, à primeira vista, poderia parecer um movimento natural, considerando o prazo iminente do término dos contratos vigentes, na verdade, levantamos, levanta-se, questionamentos importantes sobre a condução do processo e a clareza das intenções por trás da decisão que viera a ser tomada. Os contratos de concessão foram assinados em 21 de julho de 1997, que concederam à Companhia Estadual do Gás, a SEG e a SEG Rio, o direito de explorar o serviço de distribuição de gás por 30 anos, com vencimento previsto para 21 de julho de 2027, que seria a data de caducidade. Com a proximidade desse marco, o Estado se encontra numa encruzilhada. Renovar os contratos ou realizar uma nova licitação. Ou, até mesmo, considerar outras opções como a reestatização. Então, dois caminhos. Renova ou faz outra licitação ou reestatiza. No entanto, dada a importância estratégica dessa decisão, é imprescindível que o processo seja guiado por estudos detalhados e a mais absoluta transparência. De acordo com as regras em vigor, a prorrogação dos contratos de concessão tem que ser solicitadas até 36 meses antes do término, ou seja, até julho de 24. E o pedido da concessionária foi feito dentro do prazo, acompanhado de documentos que ainda deverão comprovar o cumprimento de uma série de obrigações fiscais e contratuais sujeitos à avaliação da Genersa, isto é, agência reguladeira responsável. Mesmo com esse pedido em curso, o governo optou por criar um grupo de trabalho para discutir essa nova modelagem. Além disso, foi firmado um termo de cooperação técnica entre a Secretaria de Energia e Economia do Mar e a Genersa, com o intuito de atuar conjuntamente na definição do valor da concessão. Ou, para prorrogar a concessão ou para fazer uma nova, tem que se conhecer esse valor. E esse valor precisa ser conhecido mediante estudos técnicos profundos. E na elaboração de uma nova modelagem, seja para uma nova licitação ou até mesmo para a prorrogação. Embora a cooperação entre as duas entidades sejam necessárias, a uma demanda de maior clareza quanto aos critérios que serão utilizados para embasar as decisões. A simples antecipação ou renovação dos contratos não podem ocorrer de maneira precipitada sem garantir que o interesse público seja preservado e que a eficiência dos serviços prestados seja assegurada. A Genersa desempenha um papel essencial na regulação e fiscalização dos serviços de distribuição de gás canalizado, além de outros serviços como a gestão de resíduos sólidos e o tratamento de esgoto. A Secretaria do Mar, por sua vez, é responsável pela formulação de políticas públicas que incentivem novos negócios e promovam a integração entre os setores públicos e privados. Senhor presidente, eu não vou ler tudo, só vou ler mais um parágrafo que continuarei amanhã porque eu não tenho pressa, mas para o senhor entender o problema, estou falando de concessão da canalização do gás. Durante o primeiro plano de recuperação fiscal, foi prevista uma arrecadação de 800 milhões de reais até o final de 2017 como parte da renovação da concessão. Valor que nem ninguém descobriu como é que foi estimado, mas estava no primeiro regime. No entanto, a metodologia utilizada para chegar a esse valor não foi divulgada. depois, no anexo 29 do plano, havia cenários que indicavam que esse montante de 800 milhões subestimava significativamente o valor da concessão e que as projeções poderiam alcançar 1,5 bilhões. O próprio anexo 29 do plano já dobrou o valor segundo simulações que eles fizeram. Ora, primeira questão, e estou parando por aqui, esse grupo de trabalho tem que chegar e mandar, pode ser a Genersa, uma consultoria, não importa, mas tem que ter uma segurança de quanto vale esta concessão. E para saber quanto vale uma concessão, tem que também definir o plano de investimento da mesma. Ora, definido o plano de investimento e o valor da concessão, aí vai se decidir se quer se renovar ou fazer nova licitação. Eu não tenho dúvida que o caminho é nova licitação. Por quê? Renovar um contrato de julho de 97, as condições de mercado são totalmente distintas, inclusive no próprio mercado do gás. Então, esse é um tema muito importante, porque, às vezes, assodadamente o governo, querendo botar mais um trocado no caixa, pode decidir para uma renovação com um valor que prejudica o Estado e também sem ter claramente qual será esse novo plano de investimento. Mas, amanhã, eu continuo a discutir essa matéria, senhor presidente, para não ficar longe do meu prazo de 10 minutos. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. A próxima seria o deputado Atila Nunes, mas, gentilmente, ele cedeu para a deputada Verônica Lima, que vai fazer uso da palavra. Primeiramente, dar boa tarde a todas e todos que nos acompanham aqui pela TV Alerje, esse instrumento de comunicação e prestação de conta dos nossos mandatos aqui na Assembleia Legislativa, saudar o deputado professor José Mar, que está presidindo aqui a nossa sessão. Queria colocar duas ou três questões que eu penso serem importantes. O presidente Lula, no início do mês de setembro, esteve aqui no Estado do Rio de Janeiro, mais precisamente na cidade de Itaboraí, participando da entrega do Complexo de Energia Boaventura. Foi inaugurado no último dia 13 de setembro. A nossa frente parlamentar em defesa da retomada dos empregos da indústria naval e de petróleo e gás não tem medido esforços. Tivemos em Brasília dialogando com diversos ministros, fomos recebidos também pelo presidente Lula, convidamos e ele nos atendeu, esteve presente na nossa cidade de Niterói, participando de um processo de integração entre a Prefeitura, governo do Estado e também governo federal, para a gente retomar as obras do calado do canal de São Lourenço, para poder entrar na VIL de grande, médio, forte, para a gente voltar a ser competitivo na questão da indústria naval, global, mas eu considero como um feito mais relevante dos últimos anos para a retomada da economia do Estado do Rio de Janeiro a entrega dessa planta do Complexo Boaventura. A Petrobras inaugurou o Complexo de Energia Boaventura na região metropolitana do Rio de Janeiro, evento que contou com a presença do presidente Lula. é apenas a primeira estrutura do Complexo em Itaboraí, na região metropolitana, um polo para processamento de gás natural com capacidade de deixar prontos para consumo até 21 milhões de metros por dia, metros cúbicos por dia. O Complexo de Energia Boaventura tem a maior unidade de processamento de gás natural do país. Nesse momento, as operações ainda estão em fase de teste. O gás está chegando aos poucos, em ritmo mais lento. A liberação para o mercado consumidor está previsto agora para o mês de outubro. O polo industrial faz parte do projeto integrado da Rota 3 e receberá gás do pré-sal da Bahia de Santos, transportado por meio do gasotuto da Rota 3, que também iniciará suas operações. A estimativa é que cerca de 10 mil postos de trabalho diretos sejam gerados na fase de obras de expansão para o complexo. Aproximadamente 3 mil empregos de maneira permanente, 10 mil, me corrijo aqui, de maneira indireta. Isso é muito importante para o povo de Itaboraí, de Niterói, de São Gonçalo, enfim, de toda a região, a perspectiva da gente gerar de maneira direta desde já 3 mil postos de emprego. e eu queria muito chamar atenção aqui da Petrobras, do Ministério de Minas e Energia, da nossa presidência da República, para que esses empregos possam ficar e serem arregimentados aqui no estado do Rio de Janeiro, que a gente possa garantir, porque a gente tem, sim, mão de obra qualificada, fizemos muitas reuniões com vários diretores da Petrobras, onde ficou absolutamente claro que o estado do Rio de Janeiro possui mão de obra qualificada, e se tiver que fazer algum curso de requalificação profissional, a gente tem um sistema S que tem condições de requalificar esses trabalhadores para operacionalizar o complexo Boa Ventura. Eu queria também deixar aqui registrada uma iniciativa do nosso mandato, nós já protocolamos para transformar em patrimônio cultural e material histórico e turístico o complexo Boa Ventura, que é um convento do século XVII, que está sendo preservado, que está sendo reestruturado. A Secretaria de Estado de Cultura e o Ministério da Cultura fizeram uma parceria para que as ruínas do complexo Boa Ventura fossem preservadas e que a gente possa construir ali um circuito para as pessoas poderem frequentar, para ser um espaço de lazer, para ser um espaço de turismo e de geração também de emprego e de oportunidade para o povo de Itaboraí. E aí a gente apresentou aqui o complexo Boa Ventura para que ele se torne um patrimônio histórico, cultural, imaterial e turístico do Estado do Rio de Janeiro. Outra informação importante, relevante também do nosso mandato, no ano passado nós fizemos aqui nessa Casa Legislativa o maior prêmio Elonei da Estudart de toda a história. Foram dezenas e dezenas de fazedores de cultura, de instituições culturais que participaram conosco ativamente da construção dessa premiação tão importante que visa celebrar, mas também reconhecer os fazedores de cultura que cotidianamente no Estado do Rio de Janeiro estão resistindo e ampliando as ações culturais por todo o território do Estado do Rio de Janeiro. Esse ano serão 100 instituições e fazedores de cultura que vão participar do nosso prêmio Eloneido Estudart no mês de novembro. E queria também aqui na tarde de hoje celebrar com muita alegria o nosso mandato aprovou aqui no plenário da Assembleia Legislativa a maior honraria do Estado do Rio de Janeiro para uma grande artista e mais do que artista uma pessoa ímpar uma defensora da democracia uma defensora do acesso à cultura para todas as pessoas que a nossa querida Zélia Duncan ela vai ganhar através do nosso mandato a medalha tiradentes o diploma e a medalha tiradentes que é a maior honraria que uma pessoa pode receber e por que que a gente tem que celebrar porque a cultura no nosso país foi muito atacada num período recente e Zélia foi uma pessoa fundamental organizando outros artistas para resistir defendendo a democracia defendendo os direitos das mulheres defendendo o direito de todo o povo ter acesso à cultura então a gente está celebrando aproveitando a entrega dessa honraria para celebrar os 40 anos de carreira e os 60 anos de vida dessa que é certamente um dos maiores expoentes da música da arte e da cultura do povo brasileiro então nós estamos muito felizes porque estamos entregando a essa grande ativista de defesa dos direitos humanos das mulheres e da cultura a maior honraria do estado do Rio de Janeiro vamos juntos pessoal o próximo orador inscrito deputado Josemar Carvalho professor Josemar obrigado deputado falado Serafine me trazem aqui são dois assuntos primeiro tratando dos hospitais federais e da crise que está posta e o segundo assunto tem a ver com a situação das vítimas que foram contaminadas pelo processo que nós vimos recentemente em relação aos hospitais federais estivemos nosso mandato esteve acompanhando o ato dos servidores nessa segunda-feira no dia de ontem o ato organizado pelos trabalhadores do hospital federal dos hospitais federais e o ato aconteceu no hospital de servidores de bom sucesso o ato que foi um bom ato um ato organizado o ato com bastante representatividade questiona duas questões primeiro o fatiamento da rede pública federal rede pública esta que é de responsabilidade do governo federal que no meio deste momento faz o seu fatiamento para entregar a responsabilidade da sua gestão na mão das OS na mão entrega para a prefeitura e entrega para outros agentes sem levar em consideração o governo federal não leva em consideração a vida dos servidores que ali estão a gestão pública da saúde como ela tem que ser organizada os sindicatos os movimentos sociais tiveram e estão cobrando o seu direito de seguir fazendo um serviço de excelência e tendo respeitado as suas carreiras por isso que nós o nosso mandato foi ao ato e presta toda solidariedade aos servidores e presta toda solidariedade ou se despreve que é um sindicato que organiza a categoria e que tem um trabalho muito efetivo porque nós não podemos aceitar esse fatiamento não podemos aceitar que o governo federal venha desorganizar a vida desses trabalhadores e trabalhadoras fica também aqui a nossa solidariedade às quatro trabalhadoras deputado Flávio Serafini que foram foram agredidas no último sábado não podemos aceitar que a tropa de choque e que o governo federal que nós trabalhamos para eleger se coloque como um ponto contra os trabalhadores por isso nossa solidariedade e fica aqui o nosso apoio a esse a essas movimentações fica esse também o nosso apoio a luta dos servidores em especial do hospital de servidores de bom sucesso saúde não é mercadoria e modelo de privatização não pode ser introduzido sobre os trabalhadores e trabalhadoras como se fosse um grande engodo sobre as suas bocas então nesse sentido fica aqui a nossa solidariedade quero também aproveitar esse momento para trazer um segundo assunto e coincidentemente essa sessão neste momento é presidida pelo deputado Flávio Serafini que vem a esse plenário trazer e colocar o tema da necessidade de uma CPI para tratar de um dos maiores escândalos que está acontecendo deputado que é a questão relacionada a contaminação de seis pacientes pelo HIV essa casa precisa se manifestar a nossa posição enquanto pessoal e não só enquanto pessoal mas enquanto aquele aqueles e aquelas que temos que zelar pela pelo bem funcionamento pelo bom funcionamento do serviço público é de que essa CPI avance mas nós não queremos apenas uma CPI nós queremos também deputado Flávio Serafini políticas públicas que venham a corrigir e garantir indenização reparação para essas pessoas que tiveram as suas vidas marcadas até os seus últimos dias por isso estou aqui eu como signatário e desde já está minha assinatura na CPI venho aqui também apresentar um projeto de lei que institui a indenização automática a vítimas de contaminação e procedimentos de transplante e transfusão de sangue no âmbito do estado do Rio de Janeiro é importante para que a gente possa reparar esse dano que foi criado as vítimas decorrentes de contaminação de doenças infecciosas decorrentes de transplante precisam de indenização automática e essa lei nossa visa garantir isso queremos também que as instituições privadas como foi o caso do laboratório que de maneira irresponsável atuou nesse caso assim como organizações sociais percam a sua concessão caso esse tipo de contaminação venha a acontecer no nosso projeto também inclui que a secretaria estadual de saúde deverá fazer campanhas de conscientização bem como fiscalizar os procedimentos de transplante com uma certa regularidade e formação dos profissionais quero dizer também que essa lei nós vamos estar dando regime de urgência aqui no plenário da alergia para que esse tema não seja um tema que vá para o cantinho ele não tem que ir para o cantinho ele tem que vir para o centro do debate nós temos que ter CPI nós temos que ter indenização nós temos que ter políticas aqui na casa para que a gente possa de verdade apagar não apagar mas trazer para o centro do debate esta que é uma das maiores vergonhas deputado Flávio Serafini do estado do Rio de Janeiro e infelizmente o governador a secretaria de saúde está quieta o silêncio é um silêncio daqueles que não tem o que dizer mas que o mínimo deveria ser reparar as famílias dar suporte às famílias criar políticas públicas que inviabilizassem novos desastres como esse então trago a essa tribuna agradeço aos pares que aqui me observam agradeço também a presidência por essa colocação e vamos juntos pela construção da CPI pela aprovação de um projeto que institui a lei de indenização automática a vítimas de contaminação e procedimentos de transplante e transfusão de sangue no ambiente do estado do Rio de Janeiro muito obrigado até a próxima muito obrigado deputado professor Josemar peço que a excelência retome a presidência com a palavra o deputado Flávio Serafini boa tarde boa tarde a todos e todas que nos assistem pela TV Alerje eu venho à tribuna mais uma vez reiterar a nossa indignação com a crise que tomou conta dos serviços de saúde do estado do Rio de Janeiro essa crise apareceu quando veio à tona que seis pessoas foram infectadas com o vírus HIV a realizar transplantes aqui no estado do Rio de Janeiro o Brasil é o país com o maior serviço de transplantes públicos do mundo nenhum outro país no mundo tem tantos transplantes no seu serviço público de saúde como o Brasil e agora o serviço público de saúde o serviço de transplantes no estado do Rio de Janeiro e no Brasil está maculado está maculado porque houve uma falha nos processos de controle porque testes não foram realizados em órgãos que foram entregues infectando seis pessoas com vírus HIV mas esse fato que por si só é muito grave ele não é o conjunto da crise ele é o sintoma ele é o reflexo porque num sistema de saúde como o brasileiro num sistema de transplantes como o brasileiro com todos os protocolos rigorosos com todos os mecanismos de controle para que um erro desse aconteça é porque muita coisa está falhando e a gente olha para a Secretaria de Saúde e a gente vê a fundação de saúde que foi criada para reduzir as terceirizações se transformou numa empresa especializada em terceirização terceiriza exames terceiriza contratação de pessoal terceiriza todo tipo de contrato e pior faz isso na maior parte das vezes sem licitação a maior parte do orçamento da Fê Saúde hoje é gasto sem licitação e quando a gente olha para esse escândalo em específico da infecção de seis pessoas com órgãos infectados com HIV a gente vê a gravidade do feudo que se transformou a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e várias secretarias municipais o secretário é indicado pelo deputado federal doutor Luizinho ele e seu grupo político também indicaram toda a direção da Fundação de Saúde ele e seu grupo político também controlam a Secretaria de Saúde de Nova Iguaçu inclusive onde a irmã do deputado doutor Luizinho acabou de ser eleita vice-prefeita e a outra irmã era até hoje de manhã diretora da Fundação de Saúde ou seja a família e esse grupo político controlam toda a saúde do Rio de Janeiro dois sócios do laboratório PCS Saleme que foi o laboratório que falhou nas análises e até agora o que os primeiros depoimentos apontam falhou conscientemente porque para aumentar sua margem de lucro cortar despesas sequer comprou os kits necessários para fazer os exames de acordo com os protocolos definidos pelo Ministério da Saúde desse laboratório dois sócios são parentes do deputado federal doutor Luizinho e um dos sócios tem duas empresas que funcionam no lugar no mesmo endereço onde funcionam duas outras empresas do até então diretor executivo da Fundação Saúde ou seja o sócio Matheus Vieira além de ser sócio no laboratório PCS Saleme ele é sócio em mais duas empresas da área da saúde que tem como endereço duas salas comerciais no município de Nova Iguaçu onde funcionam duas empresas em nome do presidente da Fundação de Saúde o senhor João Ricardo Piloto olha a gravidade da situação como o público e o privado estão misturados numa privataria numa lógica de terceirizações que levou a esse grave escândalo da infecção de seis pessoas essa informação dos sócios que dividem o mesmo endereço com o diretor executivo da Fundação quem veio à tona não foi nenhuma investigação da polícia nem do Ministério Público ainda quem trouxe à tona foi uma investigação jornalística da TV Globo chama a atenção disso para mostrar como esses laços tentáculos desse grupo político são maiores do que veio à tona até agora e da necessidade da gente abrir uma frente de investigação também aqui na Assembleia Legislativa a Assembleia Legislativa tem a obrigação constitucional de fiscalizar o Poder Executivo não dá para um escândalo de natureza política administrativa e criminal como esse contar com a omissão da Assembleia Legislativa nós entramos com o pedido de CPI e nós vamos insistir na coleta de assinaturas hoje chegamos a 16 assinaturas três das assinaturas de deputados ligados a partidos da base do governo então agora está na mão da oposição queremos uma CPI para investigar esse esquema da saúde a infecção de pessoas com HIV a maculação do maior sistema de transplantes da saúde pública do mundo que já está impactado com esse escândalo nos últimos dias menos gente está aceitando doar órgãos porque perdeu a confiança no sistema nós vamos fazer uma CPI para investigar ou vamos nos omitir o que a oposição dessa casa decide a bancada do pessoal inteira já assinou o pedido de CPI a bancada do PSB inteira a bancada do PCdoB inteira quatro dos sete deputados do PT a deputada Marta Rocha dos dois do PDT e o deputado Luiz Paulo dos cinco do PSD eu quero fazer uma convocação a todos os deputados dessa casa que se colocam como lutadores contra os esquemas que se colocam como deputados que se elegeram para investigar os esquemas de corrupção eu quero fazer um chamado a todos os deputados da oposição dessa casa não vamos permitir que um escândalo desse passe impunemente passe com a omissão da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro nós temos a obrigação de desmascarar mais esse esquema que marca o governo Cláudio Castro e nós vamos continuar aqui dia após dia colhendo assinatura porque a gente não tem dúvida que esse escândalo da infecção das seis pessoas com HIV é só a ponta de um iceberg a maioria dos contratos sem licitação os vínculos os tentáculos empresariais e familiares que já vieram à tona até agora são um sintoma de muita podridão que não vai contar com a nossa omissão e a gente espera que não conte com a omissão da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro vamos cobrar CPI já Obrigado deputado deputado professor Josemar e o segundo tema que me traz aqui a tribuna da Assembleia também é a luta pela retomada do funcionamento pleno dos hospitais federais situados aqui no Estado do Rio de Janeiro como vossa excelência falou os últimos dias sem dias de luta porque a gente sabe a importância dessa rede hospitalar não só para a saúde pública do Estado do Rio de Janeiro mas para a saúde pública de todo o Brasil são várias especialidades que podem contribuir muito para o sistema de regulação do Estado do Rio de Janeiro mas podem contribuir muito para o sistema de regulação do Brasil vide a importância que o INTO nosso Instituto de Traumatologia tem para a saúde pública de todo o Brasil vide a importância do Hospital da Lagoa mas para isso tem que ter investimento para isso tem que ter concurso público para isso tem que ter diálogo com os servidores não pode achar que repetindo os erros de terceirização de privatização vai resolver os problemas que estão colocados são seis unidades hospitalares não é possível que o Ministério da Saúde não possa olhar isso como uma prioridade cuidar da sua rede e fazer com que isso funcione o orçamento não faz cócegas no orçamento do Ministério da Saúde a gente tem certeza de que o governo Lula tem a tarefa histórica de recuperar o SUS depois de todos os ataques que o SUS sofreu durante a pandemia durante o governo bolsonarista e não vai ter recuperação do SUS se não tiver investimento se não tiver concurso público se não tiver mais profissionais da saúde cuidando da atenção da população e principalmente não vai ter fortalecimento do SUS se os servidores estão lá lutando pela recuperação do sistema forem tratados com tropa de choque com Polícia Federal então a nossa solidariedade aos servidores que estão em luta e a nossa cobrança para que haja concurso para que haja investimento para que de fato haja uma política de recuperação dos hospitais federais no Estado do Rio de Janeiro que não pode passar pela terceirização que não pode passar pela privatização que não pode repetir o modelo dos contratos temporários porque é esse modelo que está empurrando os hospitais federais para essa crise cada vez mais grave vamos fazer concurso vamos investir vamos fazer saúde para o Estado do Rio de Janeiro e para o Brasil porque essa é a tarefa essa é a função desses hospitais federais obrigado deputado Flávio Serafini não tendo mais oradores inscritos eu dou como encerrada a presente sessão e para o Brasil